Bom dia pessoal, tudo bem? Bom gente, a respeito da paralisação amanhã lá no aeroporto é o seguinte A bandeira 2 acabou mesmo, saiu o documento sexta-feira Hoje já está vinculando em todas as rádios de Brasília Que a fiscalização em cima dos taxistas amanhã será intensa Então não tem para onde correr Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos parar aquele aeroporto Mas é parar mesmo, é a manhã toda Nós vamos deixar lá todo mundo sem taxis A gente vai mostrar para esse governadorzinho de bosta Que a nossa categoria é forte e Brasília depende dos taxis Então você fica bem ciente, passa essa mensagem para todos os colegas Para todos os grupos, principalmente para o pessoal da rádio táxi Nós vamos parar aquele aeroporto amanhã E o colega nosso que tentar fazer alguma corrida Nós vamos parar o carro dele Ou então não apareça nem no aeroporto Porque a gente vai furar pneu, nós vamos quebrar carro Nós vamos fazer o diabo naquele aeroporto amanhã Então eu quero o apoio de todos vocês E nós vamos parar essa cidade Amanhã, 6 horas da manhã Eu já estou lá no apoio Conto com a presença de todo mundo E quero que todo mundo me ajude aí nessa causa E a Mariazinha vai estar na frente do negócio Beleza? Posso contar com todo mundo Se puder contar com todo mundo Por favor, retorne a mensagem E aí Obrigado.